José Mendo O triste fato não me sai mais da ideia Deixasse letras famosas Que tu vibravas plateia Primeiro foi para Pedro Depois foi a gaita véia Se tu levasse o violão No céu fariam a estreia Foi bem triste a sexta-feira Que tu deixou de viver Num acidente de carro Que vieste a falecer Deixasse tua patroa É um filhinho a sofrer Sofrendo a saudade tua Por não poder mais te ver Pra gente matar a saudade Eu já procurei um esquema Pra escutar se roda um disco Pra vê-lo vai seu cinema Quando a esposa Fica cortida de pena Por vestu e a voz É do artista É só a cena Quando no rádio anunciou Eu senti forte e badalada As terras se estremeciam As luvas ficam nubladas Em homenagem sua alma Veio forte e chuvarada Eu nunca mais escutei Sementes na madrugada Não ad Silence Você sabe não? Sehas queirada O que você consegue é um disco Obrigado.